Música Seguinte, mais um Jornal Nacional no ar E terça-feira E jornal E William Bonner E eu ainda tô doente Mas eu nunca estou doente Pra fazer o baú da felicidade Do Silvio Santos Música Bom, agora além de doente eu tô meio zonzo Vai simbora pras notícias de hoje E voltando a falar Gente, do casamento do Nick Jonas Sim, porque ontem eu falei Do casamento dele, que ele casou Já não está aí mais Na praça pra gente poder mexer Né Chupa Shawn Madness, né Porque Shawn perdeu a Hayley Pro Justin, Shawn perdeu o Nick já Demorar mais um pouco, Shawn Você me perde também Aí vai ficar difícil pra você Vai ficar pra tetia Mas assim, gente O que foi esse casamento, né Nossa Ih, a Piupo gravou tudo Tá postando tudo Eu vou mentir a vocês O meu questionamento Desse casamento É sobre esse véu Dessa noiva Gente, esse véu Quantos apartamentos Esse véu não compra Esse véu Ele ia me fazer a minha vida toda Eu não precisava trabalhar a vida toda Só com esse véu E isso Só o véu Imagine o vestido Imagine todo o casamento Quer dizer, gente A gente é pobre mesmo Pra que que a gente viveu? Pra que que a gente viu? Veio neste mundo? Este é o questionamento A gente vê um casamento desse Vê todo o investimento Vê todas essas pessoas Às vezes a gente se questiona Por que Deus me colocaste no mundo? Por que mãezinha Me pôr Por que não me abortasse? Por que não usasse uma camisinha? Esses são os meus questionamentos Depois de ver uma festa de casamento Dessa Mas, gente Graças a Deus Estamos vivos Olha a louca da bipolaridade Graças a Deus Estamos vivos Sabe por que? Pra ver nossa amiga Lauren Herag Fazendo cover de videogames Da Lana Del Rey Gente Lauren maravilhosa Ai, Luiz Apresenta a Lauren pra gente Gente Lauren dispensa apresentações Lauren maravilhosa E assim Eu amo a vibe da Lauren Eu amo Tô amando também Essa solo Lauren A música dela solo O estilo solo E, meu Deus do céu Videogame Lana Del Rey Combina horrores Com a Lauren E com a proposta da Lauren Eu acho Que, tipo assim Eu sei que ela disse Que não vai ter fit nenhum Eu até acho legal isso É muita coragem Você Dos dias de hoje Não fazer fit com ninguém Mas, assim Queria Um fit da Lauren Com a Lana Del Rey Dá uma bisoiada aí, gente Olha este hino Dela cantando Videocame É só Mas, assim Tipo Las Esse é o dos meus filhos Outro hino também, gente, é o que? É o Shawn Mendes ensinando a você a falar o nome do Khalid Ah, Luiz, como assim? Isso mesmo O Shawn ensinou as pessoas como é que fala, como é que se pronuncia o nome do Khalid Eu só o chamo Khalid Khalid As pessoas o chamam Khalid, talvez? Sim, eu acho que as pessoas o chamam Khalid É Khalid, eu acho Quer dizer, bicho, tem como não amar mais o Shawn? Quer dizer, tem como amar mais o Shawn? Sempre existe uma forminha mais de amá-lo, né? Um bolinho desse, bicho Outro bolinho, eu já vou emendar aqui Miley Cyrus Que eu também falei ontem de como é corajosa a Miley, né? Por ser uma artista pop E sempre criar coisas pra questionar, né? Pra fazer a gente pensar Não é só o pop pelo pop, a dança Não é só o entretenimento E ela disse que próximo ano nós teremos A lot of music from her Dá um episódio Do áudio, bicho Ela falou isso na rádio 2019 Vamos ter várias músicas Can't wait to see what's next I know you said This latest single is with Mark And technically like it's his project with you on But how quickly before we see some new Miley material? I don't have any definite dates But definitely in the new year You guys are going to be hearing a lot more music And I'm giving you a lot more music to play Wonderful Miley, thank you so much We love you We can't wait for whatever is next, alright? Thanks so much Alright, bye guys E tem como a gente falar de 2019 sem falar de Capitã Marvel? Eu quero saber se tem como falar de 2019 e não falar de Capitã Marvel Não tem como não falar de Capitã Marvel Então vamos falar de Capitã Marvel Que saiu trailer, bicho, ontem de madrugada Eu fiquei sedento Eu estava uma hora da manhã acordado E eu pensava tomar o remédio, né? Da gripe E eu falei, meu Deus do céu Saiu o clipe O clipe não Ela é louca Saiu o trailer de Capitã Marvel De 2019 Ai, Jeová Gente, ó Fui toda arrepiada Quando o homem disse assim Ah, esta guerra não sei do que, não sei do que Ela disse, fiado Eu não vim aqui pra lutar a sua guerra Eu vim aqui pra acabar-la Quer dizer, bicho Você tá querendo o Thanos? Ela vai na bunda do Thanos Aquela bunda roxa imensa Ai, eu tô sedenta demais, bicho Só a Capitã Marvel, viu? Graças a Deus Porque assim, eu tava realmente pedindo a Deus Deus, esse ano podia ser o último ano da minha vida Mas agora eu não vou pedir mais Eu vou dizer Deus, Deus, aguenta mais um pouco aí, querido Porque em 2019 nós temos Capitã Marvel Nós temos Vingadores 4 O filme do milênio Juntando uma arranca de heróis Então assim Espera mais um pouco, Deus Eu já estou indo Espera só mais um pouco Uma coisa que eu fiquei me perguntando, gente Foi sobre Louie Thompson Porque o Dalton O ganhador do X Factor Disse em entrevista Que o Louie o chamou Para abrir a sua tour Abrir a sua tour E eu fico me perguntando Que tour, Louie? Você não lançou algo ainda? Tudo bem que eu Amaria ir pra uma tour sua Tá, ouvi você cantando Baby, I miss you Ótimo Ótimo Mício Remix Mício acústico Back to you remix Back to you acústico Tô de boa pra ir Mas assim, gente Se o Dalton tá falando Que o Louie já o chamou Para uma abertura de tour Quer dizer que a gente vai ter esse negócio Essa tour, bicho E se vai ter uma tour Vai ter single novo Se vai ter single novo Pode ter um EP Pode ter um CD Fica aí o questionamento Eu tô aqui cedendo E cedente também eu tô Por causa da nossa amiga Arroba Camila Cabelho Por quê? Quem lembra uma vez Que eu fiz aqui um jornal Falando sobre a Rosê Do Blackpink Que tinha falado Da Camila Numa live e tal Beleza Falei, nossa Seria maravilhoso Um remix Um fitting aí De Blackpink Com Camila Cabelho Só que Camila Respondeu isso ontem Negócio, ó Ai, vamos fazer isso aqui, gente Negócio de meses atrás Camila respondeu ontem Ah, Rosê Obrigado, querida Algo Algo assim E aí Não só isso Porque A Joey É Joey Joey, né Do Red Velvet Também Um outro Girl Group aí De K-pop Tava fazendo um cover aí De Havana Dançando Havana E aí Minha filha Disse que queria um Ah, tô me assistindo Aquele pessoal Do SBT Que fica conversando Com a dona de casa Ai, minha filha Você não sabe O que o Zezé fez Querida Enfim Vocês não sabem Ela foi E disse que queria um fit Com a Camila E a Camila Respondeu aí, querida Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos marcar Então assim Gente, estaria Camila Cabelho Entrando no K-pop Imagina Camila visionária Porque ela tá sabendo Tá vendo Né Essa grande movimentação Aí do K-pop Né Todas as paradas O topo de tudo Camila tá falando Não, eu vou Entrar nisso aí também Porque eu também sou top Top com top Só toca top Que não toca na Gogo Isso a Globo não mostra Cadê que a Gogo chamou Um BTS Uma Camila Cabelho Então a Camila está vendo isso aí E eu tô querendo isso também Camila Torço aí por um fit De preferência BTS não De preferência Blackpink Você ser a quinta entrega Estudada do Blackpink E só minha opinião Que importa E a Dianna ontem Se apresentou Naquele negócio Da rádio E tal E Além de Battle Up Né Versão Do Chapadona Ela cantou Músicas novas E teremos Músicas novas Da Dianna Sem fitting Sem rapper Escroto Cantando com elas Isso é maravilhoso I Don't Mind E Retrograde Né São Dois nomes De duas músicas novas Da Dianna Eu estou cedendo Pode ouvir Dianna 1 Dianna Jane 1 Pode ouvir Querida Estamos cedendo A lambida do dia de hoje A lambida Vamos lamber Gente A lambida do dia de hoje É uma fanart De Larry É um gif fanart De Larry Alguém fez Uma manip de Larry Que é assim Gente Vamos lamber Bicho Vamos lamber E aí Bebe Vai chutar Vai lamber Vai morder Vai bater É você quem vai jover Ah gente Se vê no próximo vídeo Comenta aí embaixo O que vocês acharam De tudo isso Que eu quero ficar sabendo Juro que eu quero ficar Sabendo As vezes eu digo Eu quero ficar sabendo Mas eu não quero ficar sabendo É só por dizer mesmo Mas agora eu quero ficar sabendo O que vocês acham De tudo isso Comenta aí embaixo Falou jáou